Tem mais? Deve ter Olha, tava dele cara Os dois que mataram Meu Deus Deixa, deixa que eu revivo Tem que fazer a quest Vou ter kit full aqui, vou ter que dar kit full Vamos passar já Eu vou ter que passar já Caralho, 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 não vai dar Não vai dar Não, vai dar sim porque eu tenho Bandages Eu vou correr pra safe ali Se Deus quiser, se eu deitar Eu vou chegar na cara Alguém tem heal pra mim? Deitei Tô indo Vem Gonzate Deixa que eu revivo Chego na safe Eu consegui chegar aí Vocês tem minishield? Não, tem, tem três Tá, esse é teu então eu acho Tem um kit full aqui também É, eu preciso, alguém tem bandagem? Tem Eu tenho três kit full aqui Eu tenho três kit full aqui Ó lá um cara Aqui, ó aqui, Gonzate em L Filho da puta Tá, mas tá muito longe Apaguei uns três lá Três, quatro Já aconteceu Derrubei um Boa Tentei acertar ele, mas errei Deixei Deixar a cabeça Não sei Derrubei mais um Deixei 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 Pau na cabeça Meu Deus Aqui, tô ouvindo aqui Na direita Na direita Desculpa Eu vi Falta um Falta um Tá lá embaixo Que massa Asa dentro Caraca, vai na puta E aí, meu irmão, vai subir como? Hã? Acho que nós ganhamos essa Como é que você vai subir? Hã? O Neves matou cinco Você matou um Eu não matei ninguém Matei cinco? Não, tá contando errado aqui Você matou cinco Eu acho Não, eu matei Nunca Nunca Matei um Um Ah, você que abriu aí Ah, eu tô só brincando com ele Enquanto o cara não sobe aí Ah, mas ele não vai mais subir Então, mas enquanto ele não vem aí Eu vou brincar com ele O cara tá escondido embaixo O cara tá escondido embaixo Da hora Nossa, tá muito pequeno o círculo Agora ele pode Não, eu achei que eu fiquei susto E aí E aí Essa eu vou gravar Ficou legal a partida E aí O cara vai vir Mas ele não tem como quebrar Onde vocês estão Ele foi assim Ué? Não, porque é terra É terra? Cara, eu acho que tem um espacinho Lá embaixo do morro E se ele tiver a vida Ele ganha da gente Uhum E agora, velho? Pra você ter noção Eu nem consigo mais ver a safe, cara A marcação no mapa Ah, nós vamos ter que... Nossa, né Tenta matar ele, pesado Não, não deixa Não dá, homem Não tem como a gente matar Não tem como a gente chegar nele Não? Ó Pra nós dois não ficar ocupando mesmo Ó, ele tá quebrando Ó, ele tá quebrando Ah, não É você que tá conseguindo Uhum Fica embaixo Fica aqui em cima Por quê? Porque aí nós dois ocupamos Um pouquinho dele Ah, entendi Ah, você é um espertão esse gonzate Na última das últimas Nós dois ocupamos o mesmo espaço É Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Mano, nunca tinha acabado Ah, zaga o zack, velho Aí, ó Aí, ó Morreu? Morreu, eu podia ir na missão Na missão? Na missão? Uhul